Olá, galerinha! Tudo bem, tudo bom? Sim! Hoje nós estamos aqui e vamos fazer comprando coisas azul, blue versus pink, rosa! Com o nosso cartão de crédito! Sim! Quem faz as melhores compras! Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Super bolerada, super maluquinha! Super bolerada, super maluquinha! E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram! Nós temos vídeos de gato, coreografia e live toda quinta-feira! Galerinha, agora de me perguntar pra produção, como que a gente vai gastar? Não esqueça de desafio! Olha, galerinha, vai poder gastar no máximo 100 reais! 100! 100? Só 100! É, só 100! Vamos ver quem vai fazer a melhor compra da cor, né? Azul, azul! Ah, vai ser eu! Vai ser eu! Rosa com 100 reais! Vai ser eu, né? Então, bora pro vídeo! Mostra aí esse cartão, vamos ver! Olha, tá escrito aqui, ó! Ma-nu-é-la! Mi-le-na! Verdade! Mi-le-na! Então, bora pro vídeo! Nosso look! Olha isso aqui! Olha, galerinha, o look dessas meninas, ó! Ó, a Milena tá ali com o sapatinho vermelhinho, mas o Raia só tá azul! A mochila, olha as mochilas, rosa e azul! Rosa e azul! É isso aí! Olha isso, galerinha, ó! Olha que fofa! Minha amiga, você tem igual, né? Você tem um igual na minha sala! Tem mesmo? Tem! Olha isso, que lindo! Galerinha, um banquinho, mas também não é azul, né? Não é azul, se quer! Ah, eu gostei dessa, vou ficar com essa na mão! Ah, aqui, olha! Carrinho pra ajudar aqui, olha! Pega pra ajudar pra ir, não é um carrinho, né, ó! Não sei quem é! Nada rosa ainda, Manu? Ah, tem essa rosa! É, é rosa! Manu não vê! Manu não vê! Manu não vê! Não, eu pego o que eu quero! O seu gosto! Olha, você tá ligando, ó! Olha que diferente! Se vocês pudessem enfiar sua mãozinha aqui pela pele e passar, né? Eu acharia, ó! É escrito de irmão? É, mas... Mas é bonita, né? Vai levar também... Ih, Milena, tá cheia das garrafinhas já! É! Olha que linda! Vamos levar esse aqui no plástico, Galerinha! Sim, sim! Você vai levar igual a... Copiou, copiona! Copiou! Copiei não! Não gosto dela, não! Você copiou! Vamos ver o que tem! Vamos ver o que tem! Rosa da Minnie! Galerinha, eu vou levar! Ah, Manuel! Ah, vou levar duas de uma vez! Só tem isso daqui! Mas se eu levar isso daqui, eu já vou quebrar na hora! Ai, passarinho que fofo! Tem um azul! Tem um rosa, mas acho que eu vou quebrar, você vai ver como é? Olha, tem um maior, mas eu gostei mais desse! Eu compraria uma coroa dessa, só que já tem uma coroa dessa azul, Galerinha, mostrei em um vídeo! Mas não tem rosa! Quem faz as melhores? Mas não tem rosa! Quem faz as melhores compras? Olha, Galerinha, tem esse daqui, mas eu acho que eu não mostrei muito! Olha, tem que olhar o valor, hein? Só pode 100 reais, hein? Galerinha, tem 19 aqui! Vem mais pra cá, eu vou querer! Tem azul também! Olha, 20 reais! Essas compras já acabaram, né? Nós vamos levar isso daqui, né, talvez, porque tem que passar menos de tempo, porque a gente quer ir em outras lojas, né? Sim, exatamente! Eu tô levando isso daqui, eu tô levando mais coisa, né? Mas pra quem não é que você levou isso daqui? É, eu acho que eu vou deixar isso daqui, porque... É, não sei! Vamos ver aí! Eu não sei! Sinta! 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 Cadê? Nada! Que lindo! Estou vendo, não tem verde... Não, né? A minha cor não é verde, minha cor é azul, Galerinha! Vamos ver se tem azul, né? Azul, não posso esquecer! Ai, eu acho que eu tô dando de sorte! Mas tem esse laço! Esse laço! Esse laço rosa e esse laço azul! Eu estou aqui com esse laço, mas eu acho que eu não vou levar ele, porque eu achei... Olha o batom, Manu! Galerinha, olha que lindo! Que linda! Olha! Só vai poder usar do lado rosa, hein? É, só do lado rosa! Olha, Galerinha, que bonito! É o batom mágico! Aqui tá falando que ele é azul, mas quando você passa ele fica outra cor! Outra cor! Vou levar ele, vou levar ele! Ele tá contando, porque ele é azul aqui! É, eu vou levar esse raquinho porque ele é linda! Que linda! Olha aqui, Manu! Que linda, Galerinha! Que linda, amiga! Não, ela é minha! Ela é minha! Eu sou azul! Não, eu sou azul! Você é a rosa! Olha, Galerinha, que bonito! E você, Manu, parou aí? Parei! Como assim, parou? Já parou? Já vai comprar seu arco? Sim! Vamos comprar seu arco! Duas sacolas de compras! É, duas sacolas de compras! E estamos que nem Patricinhas, assim, saindo! Ai, ai! Ai, vamos ver se vai ver nesse da minha cor, azul! Galerinha, olha isso lá dentro! Olha que estranho! Olha, é rosa! Ai, meu irmão! Ai, é um grilo de mentira! É uma barata de mentira! Minha cor! Ronda, 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 ronda! Não! Não, não, é rosa! Ah, não, 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 não! Achei que ia ver rosa! Não tem rosa! Doce! Doce! Quem não gosta de doce! Olha aqui, galerinha! Mentira! Dentadura, mini! Ih, essa dentadura aí é aqui com o azul! Não! É azul! Que feio, Manu! Ah, rosa! Olha aqui, galerinha! Olha que linda é! Achei! Galerinha, olha! Isso! Galerinha, olha isso! Gigante! Ele é azul, tá por dentro e por fora! E esse é rosa! Por dentro e por fora! A gente pode levar esse pra dividir, mim! Sim, tem rosa e tem azul! Ih! Ih, será que vale? Vale! Quem vai pagar? É! Galerinha, nós vamos lançar pra vocês o que a gente comprou! O que a gente comprou da cor! Tu, tchá, tchá, tchá! Tu, tchá, tchá! Tu, tchá, tchá! Tu, tchá, tchá! Rosa, pink, verso! Blue, azul! E vocês vão escolher quem fez as melhores compras da cor! E quem comprou mais coisas! E quem comprou mais coisas a gente vai ver no final e vai contar tudo! Então vamos tirar Joken Po pra ver quem vai começar a mostrar as coisas que comprou da cor! Joken Po! É! É! Tu, tchá, tchá! Eu ganhei! Tu, tchá, tchá! Olha! Vou começar mostrando! Primeiro eu comprei! Tchá, 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 tchá! Ai, muito emoção! Tchá, tchá, tchá! Olha que linda! É uma bolsa, galerinha! Olha como ela é fofa! Eu quero! Olha, 99% dela é 95, 96! Não sei, mas é azul, né, galerinha? É azul! Porque esse roço aqui é pequenininho também! Dá pra botar? É, né, dá! E é, dá pra botar sim! Dá, não! E a outra coisa que eu comprei é... Esse batom! Galerinha! Não tinha rosa! Eu queria! Eu choro! Esse batom! Ele é lindo! E ele é mágico! Verdade! Por isso que tá escrito batom mágico! É azul! E tem um coração! Porque eu sou fofinha, eu vou ganhar! É isso aí! E agora eu vou mostrar aqui o que eu comprei! Tchá, tchá, tchá! Olha que fofinha! É de unicórnio! É de unicórnio azul! É de unicórnio azul! É de unicórnio azul! É o que, galerinha? Uma merendeira pra você levar! Uma vacilha de... Tipo assim, sabe quando você leva misto? Sim! Então, aí você faz aquele misto gostoso da mãe! Você quer comer todos os dias! Mas é lógico, né, meu? Melhor, porque eu sou a cozinheira da casa! É, mas isso daí eu não posso negar! Mas quem vai ganhar vai ser eu, eu tenho certeza! Temos aqui a minha garrafinha azul que combina comigo! Galera, que a gente tava achando que tava escrito! Meu irmão, mas não tava! Só que vem vindo minha garrafinha! My Butler! Bot-o-o! Bot-o-o! É isso aí, né, galerinha? É, gente! Minha garrafinha tá dizendo que é só minha! E só faltava minha cor ser azulzinha que nem a dos Smurfs! Eu sou mais smurf! Eu sou mais smurf pink, tá, galerinha? Existe? Ah, eu acho que existe, eu acho que existe! Olha, galerinha, agora eu vou pegar aqui... Olha, o passarinho blue! Eu nunca vi um passarinho mais fofo blue! Sim! Oh, my gosh! Não tem arara azul? Que é o blue, o filme Blue Rio! Então, esse aqui é o passarinho blue! É o passarinho blue! Olha que fofo! Eu vou deixar ele aqui, porque é de vidro! Ele não pode ficar na cara! Se cair no chão... Ah! Que horror! Vamos pegar aqui... Tcharam, tcharam! Tcharam, tcharam! Tcharam, tcharam! Epa! Isso aconteceu! Não, não! Não, isso é deu! Isso é deu! Não, isso é deu! Eu não sou azul! Massa de EVA para modelar é que... Azul blue! Não, aqui, ó! Tá falando! Azul, blue, azul! Essa agora é pink! Tchau! Não! Azul, blue, azul! É meu! É meu! Quase! O azul do meu aqui é mágico, unicórnio, para carinha azul! E agora, I like bubble gum! Azul, e I like bubble gum! E é o pink! Pink! Eu adoro pink! Não, mas ele é meu! Ele é meu! Porque a galerinha, olha, eu tá molho! Big bubble gum! Bubble gum! Um grande chiclete! Eu não sei como abrir, depois eu abro e isso vamos ver daqui! E é azul! E agora, e agora, e agora... Tcharam! Fini, fini, fini! Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver! Agora é meu! Tudo é meu! Como de mim? Me gusta mucho! Me gusta mucho! E bubble gum! É o pink! Me gusta mucho a comida! Opa! Comida fina, chicleta, rosa! Esquerda, que era pra mostrar a gente com você! Isso daí eu tô achando que não é da cor não, hein? Tem azul, tem azul! Ih, tem verde! Ah, o verde é da mamãe! Tem rosa, o rosa não é azul! E o azul é meu! E o verde é da mamãe! E você gastou dinheiro comprando isso? Sim. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu ganho. Acabou? Acabou só isso? Acabou? Quantas coisas você tem aí? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez coisas? Yeah! Dez coisas! Dez coisas, galerinha. Agora vamos ver a Manu. Galerinha, excelera. Cem reais deu pra comprar essas dez coisas. Tem certeza? Todas úteis. Todas úteis. Um arinho pink. Só que aqui, né, é amarelo. Dá pra virar mais. Eu vou usar pink. Sempre que ela é roda. Olha, eu sou linda. Nossa. Aqui em cima do boné. Nossa, que caro, né? Isso que é moda. Isso que é moda. Vamos ver. O que mais? O que mais? Galerinha, ai meu Deus. Essa garraquinha é minha. É minha, não é só. Ela me cabelou. Eu achei primeiro. Eu achei primeiro. Ué, mas parece que a da Manu é maior. A da Milena é maior? Não. Não, não, não. É que a da Manu é maior. Olha a ideia. Tipo assim, eu vou pegar ela no ar. Não, 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 não. Entendi. Ela me copiou. Oh, my God. Ai, meu Deus. Eu já vou pegar duas de uma vez. Duas de uma vez. Duas de uma vez. Isso mesmo. Voltou. Galerinha. Olha que fofinho. Minim e unicária. Que linda. Que linda, galerinha. Eu me apaixonei. Quando eu vi, eu falo assim, é rosa. Ela comprou duas coisas. Ela comprou duas coisas. Eu comprei duas, galerinha. Eu comprei duas. Duas coisas não, né? Tem mais coisas. Ela comprou. É, comprei duas. Vai, porque ela parece que é muito popular. Ai, da Minnie. Eu comprei uma coisa que no outro vídeo a Milena também comprou. Mas a minha é mais bonita que a dela fez. Duvido, duvido. Oh, my God. Ela é a Milena. Mil, mil, mil. Só que a minha é, ela é azul. Ela é azul. Azul, não. Azule. Azule, blue. E esse daqui é pink. É pink. É pink. É mel. É mel. Você é azul. Me custa muitas coisas assim que me custa. E eu comprei uma coisa que vai sair voando daqui. O quê? É o teu prássaro. Eles são namoradinhos. Olha que fofo. Olha que fofo. Olha que fofo. Só que eu tenho que tomar muito cuidado que é de vidro. Se eu tacar no meu guarda-roupa, vai quebrar. Vai quebrar. Eu tenho certeza que vai quebrar. E agora, e agora, e agora? Outras coisas, outras coisas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não sei o nome disso aqui muito direito da galerinha, mas é porque é lipidique. Lipidique. É aqueles batons, esmalte que você pega e passa aqui. É muito bom pra saúde. Compre. Muito bom pra saúde. Não é pra beber, não é pra comer, não é pra fazer nada. Isso aqui é bom pra saúde. Na boca, pra dar uma cor de vidro na boca. Cor de vidro. E você pode fazer um cheirinho pra parecer K-pop. Coreana. Só parece esmalte, mas não é. Não é, não é. É batom. É batom, batom. Batom. Ai, meu Deus. E é rosa, é, né? É, é rosa, é rosa. Galerinha. Já pode cantar. Já podem cantar. Já pode abrir a janela. É um, dois, dois. Pão. Chiclete. Pera aí, pera. Calma, pera, pera. Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Esse daqui é seu e esse daqui é meu. Isso. Opa. Eu ganhei aqui, né? Minha gente vai ter maior. E eu também comprei. Comprei. Beijinhos. Beijinhos. Ai, eu amo essa bola. Beijinhos. Beijinhos. Ela me dá muitos beijinhos. Depois de aqui, eu também quero. Beijinhos também. Eu queria uma dessa azul. A azul coquilha. Ela é, né? Não tem azul, só tem a pink. Não, 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 não. Ok, ela é azul. Então eu vou mostrar as minhas coisas. Mas acabou? 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 Acabou. Acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa! Conta de novo. Vamos lá. Todo mundo contando de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o seu, Minha? Conta o seu aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem é a campeã, galerinha? É a Milena. Mas eu só sou campeã. Peraí, eu não contei meu aquinho. Ah! Não, eu não contei o pessoal, não. Eu comprei mais uma coisa junto com isso. Eu fiquei pensando, aí eu coloquei no meu cabeça. O meu aquinho. Dez, galerinha, dez. Então deu empate, galerinha. Não, agora não. Mas peraí. E aquela bala ali, quem foi que pagou ela? Eu. 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 Quem pagou essa bala? Não, a gente dividiu. Não, mas eu falei no vídeo que eu ia pagar. Não, mas aí depois a gente dividiu. A gente pagou na metade. É verdade, eu vi dividido. A gente pagou na metade. É, a gente pagou na metade. Então foi dez e meio. Dez e meio. Não, nove e meio pra cada uma. É. Nove e meio. Empate. Empate, galerinha. Então agora vocês decidem qual foi a melhor compra de cor. Que foi a compra azul. Olha as minhas coisas. Olha isso, pensa. Toda garota queria comprar isso. Toda pessoa queria comprar isso. Não, olha isso. Olha isso. E galerinha, como não tem mais comentários no YouTube. Sim. Vamos postar uma fotinha. Do Instagram. Lá no Instagram. E vocês vão lá. E comentam lá. Comentam lá. Comentam lá. Quem fez a melhor compra. Já pode escrever. Manuela. Então foi isso, galerinha. E espero que tenham gostado. E um beijo pra todos vocês do fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. E pode escrever que sou eu, tá bom? Compras azul. Escreve, Maruela, Pink.